Amém? Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Da história ao grande dia, venceu a morte e me resgatou, cantarei, Jesus vivo está. O sepulcro ele saiu, vida eterna ele conquistou, cantarei, Jesus vivo está, vivo está. Dia feliz, tão feliz, meu coração amou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Caminhando em teu amor, me achego a ti, pois livre sou, tu és meu, Cristo e eu sou teu. Declaro alegria e paz sem fim, alegria e paz sem fim. Todo show em breve acabará, nadarei, Jesus vivo está, vivo está. No dia feliz, tão feliz, meu coração amou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Declare. Glorioso dia, glorioso dia, glorioso nome. Glorioso dia, glorioso nome. Declare. Glorioso dia, glorioso dia. Glorioso dia, glorioso dia. Glorioso dia, gloriosamente. O Senhor me salvou. O Senhor me salvou. Glorioso dia, glorioso dia, glorioso nome. Glorioso dia, glorioso dia, glorioso demônico. Glorioso dia, glorioso nome. Glorioso dia, glorioso themes. Glorioso dia, glorioso verdade, glorioso bounce interior. Tão feliz, o mesmo eu não sou, o mesmo eu não sou, o mesmo eu não sou. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, aleluia Deus. Levante bem alto a sua Bíblia e se tem alguém assentado perto de você, procure levantá-lo. E se for um paralítico, é hora de você falar e exercer sua fé dizendo, levante e anda, hein? Levante bem alto a sua Bíblia, vamos dizer juntos, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Desde quinta-feira está conosco o pastor Danilo Figueiredo de Ribeirão Preto. E de uma forma tão bonita, Deus o Pai o trouxe para estar ministrando e quinta, sexta, ontem e hoje, de uma forma tão linda. Deus continuará usando este filho dele para trazer para cada um de nós toda a sua vontade. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Danilo, pelo seu amor, pelo seu desprendimento em deixar o seu rebanho lá em Ribeirão Preto, para estar aqui conosco, Senhor. Ó Deus, que nesta hora tu possas estar derramando também ali na igreja do teu filho, lá em Ribeirão Preto, tua graça, teu favor, obrigado por ele e pela sua família, que nesta manhã, Pai, mais uma vez, a graça do Senhor seja tão abundante na vida do pastor Danilo, para que ele continue sendo esse canal inspirador para as nossas vidas, em teu nome. Amém. Graças e paz, amados, podem sentar-se. Pastor, não dá para deixar o coral cantando, não? Eu passo a minha vez. Como tenho sido abençoado, Deus me deu, desde quinta-feira, a oportunidade de fazer duas das coisas mais preciosas que eu faço. A primeira delas, servir. Servir o pastor Márcio, a igreja, aqui, com a palavra de Deus, e também aprender. Vocês não imaginam o quanto um homem como eu aprende passando quatro dias num lugar como esse, com pessoas apaixonadas pelo Senhor. Ontem tivemos um tempo tão precioso, ouvindo o seu pastor, contando muitas das coisas que aconteceram na história, e até que vocês chegassem a ser essa igreja que influencia todo o Brasil. E dizem que o homem sábio é aquele que aprende não apenas com a sua própria vida, mas que especialmente ouve. Você já aprendeu a ouvir? Porque o ouvir é um dos segredos do sucesso. Deus está me dando a oportunidade de ouvir coisas maravilhosas, não só da boca do seu pastor, mas de líderes apaixonados. O Congresso de Células foi maravilhoso. Eu vi um povo aqui disposto a fazer a obra de Deus se multiplicar. E eu espero que vocês sejam desses, que não está na igreja apenas para desfrutar, mas que está na igreja para frutificar. Diga, a essência do Evangelho não é desfrutar, é frutificar. Amém? Eu sei que num auditório como esse, há pessoas passando as mais diversas situações, gente que está na crista da onda, talvez vivendo os dias mais felizes de sua vida, e eu sei também que há pessoas passando por um vale de lágrimas, de desafios, mas aconteça o que acontecer, Deus é Deus. Amém? O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu posso passar necessidade, como também sei viver na abundância, tanto em ter fome, quanto em ter sobra, e no fim ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se você está no sucesso, no êxito, na alegria, que o Senhor te guarde, porque muitos têm caído da altura do sucesso e têm desistido da fé, trocando a fé por qualquer outra coisa que aparentemente brilhe mais. e outros têm caído no meio dos vales, quando têm que passar necessidade, não encontram em suas vidas a consistência necessária para permanecer. Vocês não imaginam o quanto um homem como eu aprende passando quatro dias num lugar como esse, com pessoas apaixonadas pelo Senhor. ontem tivemos um tempo tão precioso ouvindo o seu pastor, contando muitas das coisas que aconteceram na história até que vocês chegassem a ser essa igreja que influencia todo o Brasil. E... dizem que o homem sábio é aquele que aprende não apenas com a sua própria vida, mas que especialmente ouve. Você já aprendeu a ouvir? Porque o ouvir é um dos segredos do sucesso. Deus está me dando a oportunidade de ouvir coisas maravilhosas, não só da boca do seu pastor, mas de líderes apaixonados. O Congresso de Células foi maravilhoso. Eu vi um povo aqui disposto a fazer a obra de Deus, se multiplicar, e eu espero que vocês sejam desses, que não está na igreja apenas para desfrutar, mas que está na igreja para frutificar. Diga, a essência do Evangelho não é desfrutar, é frutificar. Amém? Eu sei que no auditório como esse há pessoas passando as mais diversas situações, gente que está na crista da onda, talvez vivendo os dias mais felizes de sua vida, e eu sei também que há pessoas passando por um vale de lágrimas, de desafios, mas aconteça o que acontecer, Deus é Deus. Amém? O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu posso passar necessidade, como também sei viver na abundância, tanto em ter fome, quanto em ter sobra, e no fim ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se você está no sucesso, no êxito, na alegria, que o Senhor te guarde, porque muitos têm caído da altura do sucesso e têm desistido da fé, trocando a fé por qualquer outra coisa que aparentemente brilhe mais. E outros têm caído no meio dos vales, quando têm que passar necessidade, não encontram em suas vidas a consistência necessária para permanecer. Eu gostaria de pedir que vocês sempre, espero que se lembrem de mim depois que eu for, eu acho que o pastor Márcio resolveu tirar o meu couro aqui, me botou para pregar um monte de vezes, ele falou assim, deixa o povo enjoar dele, porque eu não preciso trazer mais. Dá a cota, não é? Então, você me tolera mais um pouquinho aí, mas depois você se lembra de mim e lembre-se que os pregadores, aqueles que vêm e dão testemunho e dizem o que Deus está fazendo, nenhum deles ou nenhum de nós é super-homem. Não há super-homens. Amém? Não existem super-homens. Todos são pessoas vulneráveis, sujeitos a tantas lutas e brigando com o inferno. Então, quando você se lembrar de mim, se você se lembrar, diga, Deus, tem misericórdia daquele fraco. Amém? Tenha misericórdia daquele fraco. Fortaleça o Senhor. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 42. Já entendi que essa igreja ama a palavra de Deus. Amém? Salmos 42. Nós vamos ler esse texto tão inspirado. Eu tenho certeza que o Senhor falará com cada pessoa que tem um coração sedento e aberto aqui. Você é uma delas? Quem achou, diga, achei. Achei. Quem não achou, diga, espera lá, pastor. Então, está bom. Salmos 42. Vamos ler a partir do versículo 1. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no Outeiro de Mizar um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele meu auxílio e Deus meu. Diga, por que estás abatida, ó minha alma? Todo mundo aqui, diga, por que estás abatida, ó minha alma? Uma vez mais, vamos orar ao Senhor. Meu Deus, nós somos carentes da tua palavra. A tua palavra não é um entretenimento para nós, é o nosso pão, é a nossa luz. Nós vivemos da tua palavra, nós necessitamos desesperadamente que o Senhor fale ao nosso espírito, por isso clamamos que nessa manhã a tua voz ressoe nesse lugar, Senhor. E ó Deus, que os nossos olhos sejam abertos e que um espírito de sabedoria e revelação venha sobre cada um de nós, mesmo sobre aquele que entrou nesse lugar ainda sem a salvação e que nós saiamos daqui não apenas movidos, mas transformados pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Amém. Eu tenho uma palavra para dar para você começando esse compartilhar. Eu não sei se você gosta disso, mas Deus quer usar você. te empolga ou não? Deus quer usar você. Sabe, a primeira vez que eu ouvi isso me assustou, sinceramente. Eu era um jovenzinho numa pequena igreja lá em Belém do Pará e o meu pastor percebendo que eu começava a manifestar alguma capacidade ainda muito tímida de comunicar a palavra, ele chegou para mim, me chamou num canto e me disse Danilo, você já pensou na possibilidade de um dia receber um chamado de Deus, se tornar um pastor como eu? E quando aquela hipótese soou aos meus ouvidos, eu fiquei de mal com o meu pastor. Fiquei bravo com ele, porque aquilo mexeria com todos os meus projetos, não fazia parte do meu plano, eu queria ser um fazendeiro como meu pai, eu estava me preparando naquele momento já para a faculdade, depois fiz agronomia, porque eu queria seguir a carreira do meu pai, ser um bom crente, mas ganhar dinheiro e viver uma boa vida. E quando ele colocou a hipótese de eu ser usado por Deus de uma maneira mais comprometida, aquilo a princípio causou uma perturbação no meu coração, porque eu era imaturo e porque eu não conhecia ainda a alegria, o privilégio de ser usado pelo Senhor. Tempos depois, tudo mudou, eu fui batizado no Espírito Santo, meu coração incendiou, eu comecei a entender os valores espirituais, houve um momento em que, enquanto eu ia para a faculdade, algo acontecia no meu coração que eu não conseguia compreender, porque aquele desejo de cuidar de vacas, de gado, de cavalo, foi mudando, eu comecei a amar ovelhas, irmão, você acredita nisso? Uma paixão pela igreja, uma paixão por gente, foi sendo despertada pelo Espírito Santo, e aqui estou eu hoje, o homem mais feliz da Terra, se tiver outro, como eu, tudo bem, mais que eu, não existe, sentindo-me honrado por poder ser usado por Deus, não apenas como um pregador, como pastor de uma igreja, mas como pai, como inspirador dos meus filhos, como protetor da minha esposa, é maravilhoso ser usado por Deus. Nós precisamos entender, amados, que a obra da cruz, ela não se resume em livrar-nos do inferno, e nem mesmo em nos dar uma vida boa nessa terra. Jesus não te salvou só para isso. Na verdade, o Senhor Jesus, ao resgatar você, e eu falo com toda convicção, não preciso conhecer a sua história, não preciso saber se tem muito dinheiro na sua conta bancária, ou muita conta para pagar e pouco dinheiro, não preciso saber se você tem mil diplomas, ou se você mal estudou na vida, não teve oportunidade, não preciso saber de nada disso. Eu tenho convicção em afirmar que cada pessoa que foi salva para gerar frutos no reino de Deus, foi salva para causar influência, e acima de tudo que todos nós recebemos um mandamento, um mandamento que custou a cruz e a vitória de Jesus ao terceiro dia, o mandamento que Ele nos deixou ao dizer, ide e fazei discípulos. Portanto, se você não estiver disposto, se você quiser viver apenas no nível da religião, se sentar no banco de uma igreja abençoada e ser ministrado, ser ministrado, ser ministrado, ser servido, ser servido, e aprender, e aprender, e desfrutar, e desfrutar, e daí nada, você não entender o plano. Então, Deus quer nos usar. Essa é a primeira verdade que eu queria plantar ou reforçar no seu coração. Agora, reconheço que, sob o peso da responsabilidade, nós não vamos muito longe. Nós precisamos ter consciência do nosso chamado, da nossa vocação, precisamos nos compenetrar, precisamos entender que é uma responsabilidade servir a Deus, mas apenas o peso da responsabilidade não é suficiente para nos levar. Aliás, ao contrário, quem vive só pela responsabilidade, pelo temor, aquele que diz assim, eu preciso frutificar, e ponto final, esse vai se arrastar fazendo a obra de Deus, até que não suporte mais. O plano de Deus é que nós sejamos pessoas felizes fazendo a sua vontade. Aliás, eu não consigo, amados, não consigo mesmo encontrar algo mais poderoso do que um líder feliz. Um líder feliz tem um poder de influência tão grande, um líder entusiasmado, e aqui, para quem não esteve no Congresso de Céu, eu quero reforçar uma verdade, você foi chamado para a liderança, vou falar de novo, porque só uns quatro entenderam, você foi chamado para a liderança. Eu sei que isso não cabe muito no sistema de valores de alguns dos irmãos, porque nós achamos que uns são líderes e outros não, porém, se Jesus deu a ordem de fazer discípulos para todos os crentes, e ele deu, é uma ordem universal, e de fazer discípulos, então ele chamou todos os crentes para a liderança, porque fazer um discípulo é liderar alguém na fé. Certo ou errado? Então todos aqui somos chamados para a liderança, mas o Senhor quer que nós nos realizemos no ministério. Quando Jesus orava pelos seus discípulos, ele dizia, pai, o meu desejo é que o meu gozo esteja neles, e que o gozo deles seja completo. Jesus não apenas orava por isso, Jesus conversava sobre isso com os discípulos. Ele dizia, eu quero que vocês tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu não quero que vocês sejam obreiros se arrastando sob o peso da obrigação. Não, eu quero que vocês sejam felizes, porque eu sou feliz. Você tem essa impressão do homem Jesus? Porque às vezes a religião pinta um Jesus meio sombrio, não é? muito compenetrado, e claro, Jesus era focado na sua missão, mas eu não consigo imaginar uma pessoa sombria. Eu acho que Jesus se manifestou na carne como uma fonte de muita alegria. Eu acho que aquela turma que andou com Jesus ria muito. Mas ria muito. Em primeiro lugar, eu tenho minha base para pensar nisso. Por exemplo, as crianças gostavam de estar com Jesus. Às vezes os discípulos ficavam lá, não é? Não, não, dá um tempo aí, meu filho. E Jesus dizia, não deixem eles virem. E você sabe que criança não gosta de gente carrancuda. É ou não é? Gente carrancuda não atrai criança. Quem atrai criança é gente feliz, gente alegre, gente que brinca, gente que tem carinho. Então Jesus vivia essa vida e ele queria transmitir isso para a vida dos seus discípulos e para cada um de nós. E é essencial. Eu costumo dizer que eu vivo com a saudade do futuro. Compartilhei aqui um pouco durante o congresso. Saudade do futuro, você já sentiu? Sabe, é uma vontade de viver, é uma convicção de que o que está diante de mim é tão empolgante, aquilo que Deus me propôs a fazer nessa terra é tão motivante que eu acordo todos os dias querendo viver o hoje ou o amanhã. Eu estou com saudade do futuro, eu quero avançar, eu quero lutar, eu quero trabalhar porque eu creio, o justo vive da sua fé e a minha fé diz que ainda que no meu passado haja tantos momentos marcantes e felizes, no meu futuro haverá muito mais porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. então, isso gera dentro de mim uma alegria constante, eu tenho prazer em servir a Deus. Quantos de vocês sinceramente podem dizer eu tenho prazer em servir a Deus? E aí esse prazer se torna uma força dentro de nós porque diz a Bíblia alegria do Senhor é a nossa? Alegria do Senhor é a nossa? Força. Se eles estivessem em Ribeirão eles responderiam força. Eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo e lá eles enrolam a língua pra falar. Alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos viver tomados desse desse gozo. mas precisamos admitir que às vezes nós somos assaltados pela tristeza. Circunstâncias perdas decepções pecados na nossa vida na do outro trazem sobre nós uma sombra e não há ninguém aqui isento dos momentos de angústia não é verdade? Jesus não nos prometeu uma vida de conto de fadas de mar de rosas ao contrário ele disse no mundo tereis aflições eu nunca vi essa promessa na caixinha de promessas vocês conhecem a caixinha de promessas? Eu tenho um certo preconceito com a caixinha de promessas irmãos desculpa eu sempre tenho a impressão que a caixinha de promessas é pra crente preguiçoso que não quer ler a Bíblia aí de manhã ele vai lá e pega um versículo lê o Senhor é o meu pastor nada me faltará pronto leu a Bíblia é daquele tipo de crente que ele a vida de oração dele se resume assim no fim do dia quando ele chega em casa já um bagaço morto de sono de cansaço ele vai orar ele diz em paz me deito em paz me levanto em nome do Pai do Filho do Espírito Santo mas eu nunca vi na caixinha de promessas essa promessa no mundo tereis aflições porque parece que não empolga não vende mas tenha de bom ânimo eu venci o mundo o que Jesus está dizendo era muitos problemas vão assaltar vocês vocês vão enfrentar resistências injustiças ataques do inferno ataques dos homens aflições virão e vocês podem perder muitas coisas preciosas mas não percam o ânimo porque o ânimo é a força de vocês eu fico imaginando Josué Josué seguiu e serviu Moisés durante tantos anos era o servidor de Moisés o discípulo amado e quando Deus leva Moisés e levanta Josué para grande missão de liderar aquela igreja uma mega igreja de quase 3 milhões de pessoas eu acho que ele tremeu na base eu tremeria liderar um povo grande numa conquista de muitas guerras e ainda substituir um homem tão admirável como foi o meu pastor Moisés eu acho que ele tremeu na base mas aí Deus veio falar com ele e quando você lê o capítulo 1 de Josué você pode perceber que entre as coisas que Deus falava para animá-lo para fortalecê-lo há uma que Deus enfatiza que Deus repete tão somente seja corajoso e tenha ânimo tão somente seja valente e tenha ânimo então o ânimo é essencial nas nossas vidas a alegria do Senhor é a nossa força amém vocês estão me acompanhando no raciocínio? acontece que muitas vezes nós somos como eu disse assaltados pela tristeza e não há ninguém aqui que não tenha passado períodos de angústia de choro de lágrimas e aliás o Senhor diz na sua palavra que há tempo de rir e tempo de chorar e que há um momento que nós precisamos inclusive chorar uns com os outros chorar com os que choram mas irmãos a tristeza não pode fazer morada na nossa vida a angústia não pode fincar bandeira no nosso coração e dizer daqui eu não saio daqui ninguém me tira e é o que ela tenta fazer algumas vezes e esse é o tema do Salmo 42 o Salmo 42 que lemos ele foi escrito e atribuído aos filhos de Coré mas certamente houve um homem experimentado em angústia que escreveu essas palavras e duas vezes nesse Salmo e uma no seguinte ele diz por que estás abatida ó minha alma por que te perturbas dentro em mim havia uma angústia no coração desse homem de Deus que o levava ao espelho para perguntar por que eu estou assim eu acho que todos aqui já tiveram momentos e períodos em que você olha para circunstâncias e você diz não era para eu estar assim mas eu estou eu estou abatido eu estou desanimado eu estou sem vontade eu estou sem vigor e em muitas dessas ocasiões nós olhamos para um fato e dizemos bem eu estou sofrendo agora o meu filho está nas drogas o meu casamento está por um fio então eu tenho um motivo mas em muitas ocasiões nós olhamos ao redor e nós não vemos motivo para tanto abatimento mas ele está lá e a gente precisa aprender nessas ocasiões a fazer a pergunta do salmista por que? por que estás abatido? por que essa tristeza entrou em mim e não vai sair? como ela conseguiu tanto poder para resistir no meu coração? porque a Bíblia diz que a tristeza na nossa vida na vida de um justo ela pode durar uma noite ela nos assalta mas a alegria vem pela manhã então tristeza o normal na vida de um servo de Deus de uma mulher de Deus é que a tristeza venha e vá e dê lugar de novo à alegria do Senhor porque inclusive a alegria é um fruto do Espírito na nossa vida qual é o fruto do Espírito? amor alegria paz bondade benignidade longanimidade fidelidade mansidão fé domínio próprio então alegria é fruto do Espírito mas eu acho bastante interessante que o salmista o homem de Deus que escreve esse salmo ao mesmo tempo em que ele pergunta por que estás abatida a minha alma ele responde e nós podemos ler o salmo e entender porque muitas vezes a tristeza nos domina eu quero mostrar para você isso vai ser cura para alguns isso vai ser prevenção para outros primeiro a tristeza nos domina quando nós nos distanciamos de Deus diga a tristeza me domina quando eu me distancio de Deus é assim que ele começa o salmo versículos 1 e 2 como suspira a corça pelas correntes das águas assim por ti ó Deus suspira a minha alma a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo não do Deus da doutrina não do Deus da religião não do Deus do pastor o Deus vivo na minha vida eu tenho sede disso no versículo 6 ele reforça dizendo sinto abatida dentro de mim a minha alma lembro-me portanto de ti Senhor nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no Ote de Mizar veja bem esse homem estava com saudade de Deus há um fenômeno que acontece no nosso espírito que nós precisamos entender quando nós fomos criados cada um de nós aqui nós fomos feitos para a comunhão com Deus nós fomos feitos para a intimidade o nosso espírito foi programado para viver em intimidade com Deus e quando nós nos distanciamos de Deus e por favor não entenda distanciar-se de Deus necessariamente como desviar-se do evangelho voltar a vida de pecado não muitas vezes nós estamos intensamente integrados na igreja estamos ocupados com a obra de Deus estamos fazendo muitas coisas para o Senhor e até por causa disso nos distanciamos dele porque uma coisa é trabalhar para Deus e outra coisa é nos relacionar com Ele e o nosso coração irmãos você pode imaginar o seu coração como um grande quebra-cabeças de muitas peças às vezes uma pessoa pensa eu sinto um vazio eu acho que é porque eu tenho uma vida muito limitada eu vou estudar eu vou ganhar dinheiro no dia que eu tiver conforto dinheiro eu vou ser feliz esse vazio vai ser preenchido e aí a pessoa faz tudo isso e o vazio permanece ela consegue dinheiro ela estuda ela pensa não o que me falta é uma família uma mulher que me ama um homem que me dê valor e aí ela consegue uma família alguém que a ame e o vazio permanece lá e nós vamos procurando coisas importantes mas que não conseguem resolver essa questão porque na verdade família status sucesso são coisas que nos acrescentam mas são peças do quebra-cabeça a peça central ouça o que eu estou te dizendo a peça central do quebra-cabeças que está no seu coração na qual todas as demais encontram o seu lugar essa peça central é a presença de Deus na sua vida quando Jesus entra então as outras coisas encontram também o seu lugar e aí nos completamos aí você fala não pastor mas isso eu já isso eu já tenho porque eu já me converti Jesus já mora em mim mas então porque muitas vezes sendo verdadeiros crentes em Jesus Cristo nós nos encontramos de volta com aquele vazio sabe por quê? porque nos distanciamos de Deus porque paramos de investir na nossa comunhão e nos tornamos religiosos somos pessoas de coreografia nós fazemos o que todo mundo faz nós estamos acostumados a pegar uma bíblia e colocar debaixo do braço e virar um culto mas intimidade com Deus é muito mais do que isso intimidade é intimidade sabe eu estou casado com a minha esposa Mônica há 27 anos nós temos vivido temos falado isso um para o outro e às vezes em público nós estamos vivendo nesses últimos 3, 4 anos os mais felizes da nossa vida até aqui estamos curtindo um ao outro mais do que nunca sempre nos amamos e é maravilhoso viver assim quando o seu relacionamento com a sua esposa se baseia apenas em coisas técnicas alô fulana estou chegando em casa estou levando um amigo prepara aí põe água no feijão bem você pagou a conta meu amor está vindo do trabalho passa na padaria são coisas necessárias mas se o seu relacionamento com a sua esposa se resume a isso a intimidade se foi o que faz com que eu esteja vivendo os melhores tempos no meu casamento é o fato de que além dessas coisas necessárias muitas vezes nós nos trancamos para desfrutar um do outro há uma semana eu fiz uma parada na minha correria e eu fui passar cinco dias em Portugal com a minha esposa só nós dois para que? para ter intimidade para nos curtir e a sua relação com Deus também depende do investimento da intimidade o que o salmista está dizendo é que a nossa alma irmãos prestem atenção vocês entenderem isso vai resolver uma série de problemas na alma de vocês o salmista nos compara compara as nossas emoções a nossa alma a corça a corça é um animalzinho interessante dizem que a corça é um antílope que vive muitas vezes em lugares áridos ou semiáridos e como todo ser vivo a corça precisa de água para viver então quando a corça ela percebe que está desidratada ela levanta o seu focinho e ela tenta sentir o cheiro das águas dizem que a corça ela tem um sistema olfativo muito, muito aguçado ela consegue sentir o cheiro das águas a uma longa distância então quando a corça na sua sede ela levanta o seu focinho e ela sente o cheiro das águas ainda que esteja a quilômetros ela se tranquiliza e ela se dirige àquele lugar para se abastecer mas quando a corça não sente o cheiro das águas ela entra num desespero e ela começa a emitir um som um ruído que pode ser ouvido também a distância é o desespero da corça é como se ela dissesse eu não tenho água eu preciso de água sem água eu vou morrer e o que o salmista está dizendo é que a nossa alma é assim a minha alma tem sede do Deus vivo quando irei e me verei perante a face do Senhor então às vezes a angústia que você sente é saudade de Deus mas como saudade de Deus pastor eu estou na igreja todos os domingos eu estou fazendo a obra ei eu não estou falando desse Deus público eu não estou falando do Deus da minha pregação eu estou falando daquele Deus que você só encontra quando você fecha a porta atrás de si e ora ao seu pai que está em secreto daquele Deus que você só encontra e só desfruta na intimidade é muito mais do que religião então às vezes estamos assim angustiados desanimados e não entendemos nós somos uma igreja lá em Ribeirão Preto muito operosa todo o nosso povo está em células são seis mil pessoas em células e eles trabalham muito para o Senhor e de vez em quando chega alguém para mim e fala pastor eu estou cansado eu falo você tem todo eu falo você tem todo o direito eu também me canso às vezes e aquele indivíduo diz assim eu preciso de férias eu falo tire férias e aí ele sai de férias 15 dias na praia litoral paulista quando ele volta ele está mais cansado do que ele foi já aconteceu com você mas é verdade alguns descansam a mente o corpo porém o ânimo não voltou porque o que aquela pessoa precisava não era apenas de descanso físico e mental ela precisava de um reencontro com Deus gente o mundo está correndo muito rápido vocês não sentem isso não? é uma velocidade você acorda e a roda já está girando e se nós não aprendermos ouça o que eu vou dizer aqui se nós não aprendermos a parar o mundo para estar a sorte com Deus se nós não frearmos o mundo ele vai nos atropelar ele vai atropelar a nossa fé mas pastor como é que para o mundo? Jesus me ensinou a parar o mundo Jesus disse tu quando orares entra no teu quarto fecha a porta atrás de ti se ele estivesse falando isso nos dias de hoje ele diria desliga o seu celular esquece o facebook e ora ao teu pai que está no secreto amados tem um Deus que a gente só encontra no secreto quem está me entendendo? então não adianta você sair por aí procurando férias reclamando da vida enquanto você não investir na sua intimidade com Deus a minha alma tem sede de Deus Deus e os seus encontros com Deus não podem se tornar uma memória na sua vida esse homem aqui diz lembro-me de ti sinto a batida dentro de mim versículo 6 sinto a batida dentro de mim a minha alma lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão no Monte Oermon no Oteiro de Mizar ou seja os encontros dele com Deus eram uma lembrança então a tristeza nos domina quando nós nos afastamos de Deus estou te dando uma dica talvez o que você precisa para recuperar o ânimo e a alegria é separar um tempo de oração e jejum se trancar num quarto se puder sair para algum lugar num sítio se isolar só você e Deus leva a tua Bíblia se quiser leva boa música de adoração e mergulha nele meu irmão é aqui que está a chave do nosso vigor e da nossa vitória amém queridos a Bíblia diz no Salmo 16 versículo 11 diz tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença a plenitude de alegria na tua destra delícias perpetuamente Deus tem delícias para te dar mas para que você possa comer das delícias você tem que se aproximar de Deus porque as delícias estão na mão direita dele bom eu poderia ficar falando só disso mas o Salmo vai muito além a tristeza nos domina também quando nós nos realimentamos dela diga a tristeza me domina quando eu me realimento dela está no versículo 3 as minhas lágrimas tem sido o meu alimento dia e noite esse homem se alimentava das suas lágrimas esse homem vivia o que a gente chama de ressentimento você já pensou nessa palavra ressentir o que seria ressentir alô tem alguém aí o que é ressentir sentir de novo sabe as vezes nós sofremos um golpe isso é inevitável nós sentimos você é traído você é decepcionado você é julgado e aí você sente o golpe na nossa alma acontece mais ou menos como acontece no nosso físico imagina você está lá trabalhando e você se fere com uma faca com uma ferramenta na oficina e aí o que acontece você sente a dor não é sangrou você sente a dor o impacto daquilo mas se você é uma pessoa saudável o que vai acontecer imediatamente o seu corpo vai trabalhar para fechar aquela ferida certo ou errado se você é uma pessoa saudável logo depois do corte o seu organismo já vai estar trabalhando para resolver o problema e aquele sangue que está jorrando daqui a pouco vai coagular e se não for algo muito sério em poucas horas você vai olhar e talvez em dias nem a marca está mais foi resolvido foi um golpe vencido na nossa alma é assim também nós sofremos os golpes as decepções as perdas as traições e sentimos não tem jeito não tem jeito sentimos aquilo dói mas se somos pessoas saudáveis logo nós nos recuperamos e passa um dia e outro e nós voltamos a vida e voltamos as conquistas o luto passa a tristeza é o que diz pode durar uma noite a alegria vem mas quando nós não estamos saudáveis por exemplo uma pessoa que tem diabetes ela vai ter muito mais dificuldades de se recuperar de um corte não é verdade? porque a diabetes atrapalha inibe a coagulação do sangue e o que acontece com muitas pessoas com relação às suas emoções é que elas sentem o golpe e ao invés de vencer o golpe elas ressentem e ressentem e ressentem elas ficam me desculpe a expressão pode parecer um pouco cruel mas há pessoas que vivem lambendo suas feridas há pessoas que vivem e que até se escondem por trás do que a gente chama de autocomiseração a autocomiseração se você quiser uma tradução é peninha de mim mesmo a autocomiseração pode se tornar uma justificativa então você chega e você diz eu estou muito mal mas olha o que me aconteceu já tem três anos mas você justifica porque te aconteceu algo e pessoas assim acabam se tornando reféns da tristeza lembra daquele homem que Jesus encontrou no posto de Betesda 38 anos paralítico estava ali esperando havia virtudes nele ele era perseverante pelo menos esperou bastante mas aí chega Jesus diante dele o filho de Deus a fama de Jesus já tinha corrido e Jesus olha para aquele homem faz uma pergunta objetiva irmãos queres ficar são qual deveria ser a resposta alô sim essa deveria ser a resposta queres ficar são ele deveria dizer sim mas não foi a resposta sabe qual foi a resposta dele mi 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 essa foi a resposta Jesus pergunta queres ficar são ele diz ah senhor ninguém me ajuda quando o anjo move as águas sempre corre alguém no meu lugar mi 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 e parece que Jesus não dá muita moral para linguagem dele Jesus não olhou para ele e falou tadinho ouça bem Jesus nunca vai olhar para você e dizer tadinho porque ele não te vê sob a perspectiva do tadinho ele te vê sob a perspectiva da vitória da cruz ele te vê sob a perspectiva da fé então ele despreza tudo o que o homem falou olha para ele e diz levanta toma o teu leito e anda para de reclamar da vida esses dias eu preguei lá em Ribeirão Preto foi uma palavra de fé moveu a igreja no final eu chamei as pessoas você que está vivendo um desafio vem para frente mas não vem receber oração não vem aqui assumir posição você é um vencedor foi uma palavra nesse nível aqui e veio um povão para frente foi um mover de Deus tremendo desprecei a igreja ficou uma senhora aqui e eu desci da plataforma e aquela senhora disse pastor eu quero que o senhor ore por mim eu falei irmã nós acabamos de orar mas vamos orar de novo ela falou assim não mas primeiro o senhor tem que me ouvir eu falei claro e aí ela passou uns cinco minutos mimimi 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 eu pacientemente ali ouvi e quando ela terminou de contar os seus problemas eu me enchi de fé e eu falei irmã mas você é uma vencedora Jesus Cristo te levantou você tem uma autoridade na sua vida nós vamos fazer uma oração você vai se posicionar você vai viver uma nova vida e pensa na oração poderosa irmã eu fiz a oração poderosa você conhece? eu fiz a oração mais poderosa que eu sabia fazer meu Deus tu és o Deus dessa mulher e o senhor já venceu todos esses problemas e em nome de Jesus amém eu esperava que ela dissesse amém eu abri os olhos ela olhou pra mim fez assim mas tá difícil pastor minha fé foi embora irmão falei tá difícil sai desanimada ali sabe eu não quero ser cruel com quem tem um motivo de sofrimento mas as vezes o motivo já ficou pra trás nós precisamos virar a página nós precisamos mudar a linguagem nós precisamos olhar pra frente sabe nós ficamos lambendo nossas feridas nos alimentando das nossas lágrimas e a tristeza se fortalece Isaías 52 2 e 3 diz sacode-te do pó levanta-te e toma assento Jerusalém solta-te das cadeias do teu pescoço ó cativa filha de Sião toma atitude para para de chorar olha pra frente o tempo do luto já passou então passou diga pra tristeza que o prazo de validade venceu saia da minha vida então a tristeza nos domina quando nós nos realimentamos dela a tristeza nos domina também queridos quando nós damos ouvidos a voz de sofismas diga sofismas você sabe o que é um sofisma você tem uma definição para sofisma um sofisma é um engano mas não é um engano qualquer eu costumo dizer que o sofisma é uma mentira com cara de verdade porque uma mentira com cara de mentira é fácil de perceber mas uma mentira com cara de verdade e muitas vezes sofismas entram em nossas vidas mentiras com cara de verdade veja o que diz o salmista no versículo 3 as minhas lágrimas tem sido o meu alimento dia e noite enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está ele ouvia essas vozes é uma pergunta mas não é uma pergunta é uma afirmação ei Deus esqueceu de você já ouviu essa voz onde é que está o teu Deus você não é crente filho dele porque está passando por tudo isso há quanto tempo você ora parece que as coisas só pioram cadê o seu Deus e as vezes isso tem lógica mas temos que ter muito cuidado com a lógica irmãos porque o meu justo viverá da sua fé porque as vezes a lógica tenta nos convencer de que a palavra de Deus não é absoluta quando um sofisma desse entra no seu coração Deus me abandonou Deus não está preocupado comigo eu cometi um pecado que não tem perdão são sofismas e por que são sofismas como a gente detecta um sofisma a gente o confronta com a palavra se as circunstâncias estão dizendo que Deus esqueceu de você a palavra diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho a quem amamenta todavia eu não me esqueço de ti diz o Senhor a palavra diz que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus então nós temos as palavras e as vezes nós temos as circunstâncias nós temos a palavra e temos as circunstâncias e quando você permite que as circunstâncias que as pessoas sem fé e as vezes inimigas da fé falem mais alto do que o que está escrito porque o que está escrito é amém a palavra de Deus se cumprirá porque ele vela por ela para cumprir esse homem estava cheio de sofismas o sofisma já tinha tomado até a sua oração no versículo 9 ele diz a Deus digo a Deus minha rocha por que te ouvidaste de mim Senhor tu te esqueceste de mim o que que é isso uma mentira Deus não se esquece de você meu irmão seu nome está gravado na palma das suas mãos a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós congemidos inexprimíveis a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que está agora e ele se chama Jesus Cristo a destra do Pai intercedendo por nós ei o seu nome é ouvido no céu todo dia é o que diz a palavra mas as vozes então diga comigo os sofismas são perigos nós precisamos aprender a manter a nossa confissão mesmo que as circunstâncias estejam dizendo ao contrário nós precisamos manter a nossa confissão nós abrimos a nossa boca e dizemos o que diz a palavra ainda que pareça ridículo e à medida que nós confessamos a palavra as circunstâncias mudarão em nome do Senhor Jesus a tristeza nos domina também quando nós nos afastamos dos ambientes proféticos vamos lá eu gosto de fazer vocês participarem desculpa se você não gosta mas repita comigo a tristeza me domina quando eu me afasto dos ambientes proféticos amados há ambientes que Deus prepara para nos fortalecer esse aqui é um deles talvez o principal a sua célula você faz parte de uma célula deveria fazer seria bom porque a célula é um ambiente profético onde você é fortalecido é cuidado é animado é ministrado pessoalmente você não está só no meio de uma multidão mas às vezes nos afastamos dos ambientes proféticos esse homem aqui se afastou no versículo 4 ele diz assim lembro-me destas coisas se ele está se lembrando é porque é passado lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão a casa de Deus entre gritos de alegria e louvor multidão em festa amado ele está se lembrando dos ambientes do culto da casa de Deus mas é lembrança muitas vezes nós somos tentados num momento de depressão num momento de luta num momento até de vergonha por um pecado que cometemos nós somos tentados a nos isolar se Deus quisesse você isolado ele tinha feito você um caramujo olha pro seu vizinho e diga você não é um caramujo é por isso que está escrito lá em Gênesis Deus olhou pro homem e disse ele não é um caramujo não Deus disse não é bom que o homem esteja só deve ter acontecido com alguns de vocês você acorda num domingo desanimado mas desanimado pensa num sujeito desanimado não está com vontade nem de tirar o corpo da cama aí você olha pro relógio quase nove horas horário do culto você fala não estou afim não quero ver crente nem o pastor Márcio eu quero ver hoje gente se você não quiser ver o pastor Márcio é porque você está grave está muito grave você não está afim isso já está acontecendo há vários dias aí você fala não eu vou eu não vou eu não quero não estou afim eu não quero mas aí parece que há responsabilidade sei lá você fala não mas eu vou eu vou aí você vem se arrastando pro culto já aconteceu sem vontade só os sinceros aqui você já veio a um culto sem vontade ah você é normal eu também irmão mas aí você vai chegando ali e um irmão vem e te abraça que saudade eu estava de você e naquele abraço parece que muda tudo aquele abraço foi um abraço de Deus e o seu ânimo volta a sua alegria volta você volta a ter valor ou então não foi no abraço não foi ele recebeu o abraço mas entrou desanimado aí o ministério de louvor estava cantando aqui e uma canção ah aquela canção entrou no seu coração quanto mais ela entrava mais você se sentia forte animado revigorado já aconteceu ou não? não, não não foi uma canção então foi a palavra do pastor naquele dia parece que o pastor Márcio pregador do dia ele ficou te olhando ele preparou uma mensagem só pra você quem aqui já chegou pra um pregador e disse hoje o senhor pregou só pra mim quem já falou isso? ou já pensou? sabe o que é isso? e aí daqui duas horas duas horas e meia você sai pela mesma porta que você entrou se arrastando você sai reanimado revigorado cheio de sonhos cheio de fé cheio de alegria cheio de valor porque no ambiente profético Deus levanta os abatidos faz cara de profeta você sabe fazer cara de profeta? faz cara de profeta profeta dedinho assim ó dedinho assim todo mundo cara de profeta olha pro irmão que tá ao seu lado aí com cara de profeta e diga pra ele nunca se afaste dos ambientes proféticos amém gente? nesse lugar existe provisão na sua célula existe provisão naquele encontro com seu líder com seu pastor existe provisão não encaramuji se você esquecer tudo se lembrar que não é um caramujo já será um grande avanço na sua vida eu quero terminar você sabe que quando um pregador você sabe que quando um pregador diz finalmente isso não significa absolutamente nada não, mas no meu caso significa mas eu preciso falar disso a tristeza nos domina também irmãos quando nós entramos em cadeias de pecado diga cadeia de pecado no versículo 7 diz assim um abismo chama outro abismo na minha tradução diz alfragor das tuas catadupas é muito complicado esse negócio você pode traduzir pra mim o que significa alfragor das tuas catadupas pode ser sincero pastor eu tô boiando então vamos traduzir esse negócio ao som das tuas cachoeiras deu pra entender agora? é a mesma coisa mas ele está dizendo um abismo chama outro abismo isso é um princípio irmãos deixa eu dizer ninguém aqui é impecável ninguém nem esse pastor santo como ele é não é impecável nós às vezes erramos o alvo nós às vezes tomamos decisões erradas nós às vezes reagimos de forma inadequada nós pecamos certo ou errado? certo ou errado? certo mas quando nós pecamos independente do nível de pecado quando nós pecamos isso é um acidente o homem de Deus o homem de Deus não vive pecando o pecado é um acidente é um golpe que nós por descuido nos ferimos com o pecado temos culpa nisso claro mas há logo uma reação em nós se você é homem de Deus é mulher de Deus quando você peca você sente uma tristeza certo? e essa tristeza Paulo descreve como a tristeza segundo Deus ela é a tristeza do Espírito ela na verdade é um reflexo da tristeza que o Espírito Santo que habita em você sentiu você pecou você foi agressivo com alguém você liberou uma palavra torpe o Espírito Santo se entristeceu porque ele é santo e você sente o reflexo da tristeza do Espírito e se entristece e essa tristeza segundo Deus é boa é boa porque ela gera o que? arrependimento mas acontece que às vezes nós somos muito duros de coração eu vou dar um exemplo prático aqui mas não se atenha só a esse exemplo você chega sexta-feira em casa você trabalhador obreiro na casa de Deus faz tanta coisa chega sexta-feira cansado uma semana agitada toma um banho pega o controle remoto da televisão deixa assistir aqui alguma coisa legal você está procurando algo que se divirta algo que não traga nenhum prejuízo você liga a televisão você está procurando quem sabe uma partida de futebol alguma coisa assim mas de repente por acidente passando os canais ali há uma cena cheia de sensualidade não é um filme pornográfico nada mas é uma cena cheia de sensualidade como você pode encontrar em qualquer novela a sua carne quer aquilo você para você para e por alguns segundos ou minutos você se alimenta daquilo você vê você peca você pecou você ofendeu o Espírito Santo não tem dúvida mas se você é saudável a ficha vai cair rapidinho você vai falar não isso não é pra mim você vai desligar a televisão dizer Deus me perdoa eu dei aos meus olhos o que o Senhor não quer dar só que muitos de nós não fazemos isso a nossa consciência nos acusa mas nós não nos arrependemos às vezes até desligamos a televisão mas não consertamos não buscamos o lugar de arrependimento se você não conserta isso e só tem um conserto para pecado irmão não tem outro arrependimento e confissão se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça aí você não confessa você endurece o seu coração sabe o que vai acontecer? um abismo chama outro abismo você não resolver um pecado aquele pecado vai chamar outro no outro dia você vai pegar o controle e já vai vir o desejo de buscar algo parecido e agora não vai ser um acidente vai ser uma busca se você não tomar providências em pouco tempo você vai estar assistindo filme pornográfico você vai estar com seu celular o seu computador o seu tablet cheio de porcaria se você não tomar providência talvez amanhã você vai estar marcando um encontro com uma garota de programa e acabando com a sua vida e com o seu casamento porque um abismo chama outro abismo agora o que eu estou dizendo aqui não acontece só nessa área sexual vamos dizer você está lá você trabalha em uma empresa o seu patrão confia em você o dinheiro passa pela sua mão e chega uma segunda-feira você tem uma conta para pagar e você só recebe o salário na quarta e você precisa só de um pouco cem reais para pagar uma conta e você olha para o dinheiro que é da empresa e você pensa se eu pegar esses cem reais ninguém vai ver não vai fazer falta porque depois da manhã eu ponho de novo eu estou precisando então você peca e você peca porque esse dinheiro não é seu ser ladrão por um dia não é nada animador não é? você foi ladrão por um dia amado se você se permitir isso e não se arrepender e não confessar em pouco tempo você vai estar metendo a mão em coisas muito mais pesadas porque um abismo chama outro abismo porteira que passa um boi passa uma está escrito na bíblia não é verdade? Salomão não escreveu isso aí não? porteira que passa um boi passa uma boiada? não escreveu mas podia escrever não é? quem está entendendo? então o que era um pecado um acidente que precisava ser resolvido foi se transformando numa cadeia de pecados é por isso que eu digo que a cadeia de pecados nos domina a tristeza nos domina com cadeias de pecados e aí meu querido não tem jeito de você estar feliz você pode vir para o culto o Espírito Santo pode estar morrendo aqui sabe? você pode olhar para o irmão do lado ele está quase voando de tanta alegria no Senhor mas tudo isso passa sobre a tua cabeça essa é a minha interpretação da frase que ele diz em seguida um abismo chama outro abismo ao som das tuas cachoeiras todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim tem duas interpretações as tuas ondas passaram na linguagem super super atualizada da bíblia poderia ser Deus o Senhor está me dando um caldo você sabe o que é tomar um caldo na praia praia não é muito mineiro mas tomar um caldo quem sabe sabe o que significa essa expressão você está lá e de repente vem uma onda e te derruba e te machuca você tomou um caldo então a interpretação mais direta dessas palavras é Deus eu estou tomando um caldo as tuas ondas estão vindo e passando sobre mim por causa do pecado mas tem uma outra interpretação Senhor as tuas águas estão passando sobre mim eu não consigo sentir a alegria do Espírito eu não consigo desfrutar da unção eu vejo meus irmãos cheios do teu poder no culto eles estão adorando parece que eles estão eles estão no céu eu não consigo sentir nada eu estou abatido e triste por quê? porque uma cadeia de pecado te prendeu enquanto você não tiver coragem de confessar enquanto você não for para a presença de Deus e dizer Senhor eu pequei você vai ficar igual Davi Davi era um homem de Deus não era um sem vergonha mas por um tempo ele calou o seu pecado ele escreve no Salmo 32 enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor a minha força se tornou em sequidão de estilo Davi está dizendo enquanto eu calei o meu pecado enquanto eu não resolvi enquanto eu não confessei eu fiquei fraco eu fiquei seco eu fiquei infeliz por isso meu querido o meu pedido em nome de Jesus é que se você se amarrou em alguma cadeia de pecado arrependa-se confesse às vezes é necessário a Bíblia diz Tiago diz confessar os nossos pecados uns aos outros para serem curados quando você pede perdão a Deus você é perdoado mas às vezes é necessário que o seu líder o seu pastor ore por você para que aquela cadeia seja rompida e você não volte deu para entender por que estás abatido a minha alma por que te perturbas dentro de mim eu espero que a palavra tenha entrado no seu coração e que a partir de hoje quando a tristeza entrar e quiser fincar bandeira na sua vida você se lembre dessa palavra faça uma investigação veja o que está acontecendo o que está precisando é buscar a Deus é separar um tempo de oração e jejum é romper cadeia de pecado é voltar ao ambiente da igreja é parar de lamber suas feridas você já ouviu a palavra agora você tem subsídio para dizer a tristeza na minha vida pode até durar uma noite mas a alegria vem pela manhã por favor fique em pé nós queremos ter um momento de oração pode ser pastor vamos ouvir essa canção mas eu queria que você não se preocupasse em cantar eu queria que você se olhasse no espelho da palavra a bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra e não tomamos providência nós somos semelhantes ao homem natural que contempla no espelho seu rosto natural e depois saindo esquece-se do que viu eu estou vendo que está todo mundo bonitinho aqui engomadinho cabelinho penteado não é verdade? nem todos estão com cabelinho penteado porque alguns não tem cabelo mas está bonitinho cheirosinho sabe por que você está assim? porque hoje você ao acordar você foi ao espelho não é verdade? quem passou na frente do espelho hoje aqui? todo mundo aí você primeira reação é tomar um susto meu Deus esse sou eu mas aí você fala não vou dar um jeito nisso aqui eu não posso sair desse jeito aí você se arruma a palavra é um espelho amém? enquanto nós ouvimos essa canção feche seus olhos e se olhe no espelho da palavra e pergunte por que estás abatido a minha alma? por que te perturbas dentro em mim? quero voltar ao início de tudo encontrar-me contigo Senhor quero rever meus conceitos valores e quero reconstruir vou regressar ao caminho rever as primeiras obras Senhor eu me arrependo Senhor me arrependo Senhor me arrependo Senhor eu quero eu quero voltar ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar eu quero voltar ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar a Deus eu quero orar com você eu quero que você tome decisões principalmente você que tem sentido desânimo ocupando espaço tome a decisão que você tem que tomar se é separar um tempo de busca pessoal de jejum de oração se trancar no seu quarto faça isso se é procurar o seu líder o seu pastor e confessar pecados faça isso tome as decisões se é mudar a sua linguagem parar de falar dos seus problemas e passar a confessar a palavra de Deus faça isso eu quero orar por você talvez você não esteja na angústia você esteja bem tranquilo feliz mas quem sabe amanhã a tristeza venha e queira tomar posse do seu coração agora você já sabe como fechar a porta meu Deus e meu Pai implanta a tua palavra nas nossas vidas Senhor ajuda aquele que está angustiado hoje eu te peço por aquele que está sendo golpeado agora porque essa tristeza ela é um fato fortalece esse filho essa filha que está sangrando que está sofrendo por sua família por uma enfermidade fortalece Senhor mas eu te peço também por aqueles que já passaram pelo problema mas continuam sofrendo ajuda os meus irmãos Senhor dá-nos Senhor a benção de poder viver o que aprendemos nessa manhã de nos levantarmos de mudarmos o nosso ânimo e recuperarmos a nossa alegria no Senhor eu abençoo a tua igreja que esse povo esteja sempre debaixo do vigor e da força do gozo que vem do teu espírito em nome de Jesus amém diga a alegria do Senhor é a minha força aleluia dê a mão irmão que está aí ao seu lado vamos fechar os corredores levante bem alto a mão desse irmão sempre que você voltar ao Salmo 42 posso o Espírito Santo te fazer lembrar de todas essas palavras que pela bondade do Senhor foram plantadas no seu coração nessa manhã vamos cantar essa verdade mas levante bem alto a mão do seu irmão te exaltamos Senhor por tua cruz a vida e esperança promessa de cura de restauração por tua graça somos teu peito filhos herdeiros livres em ti o teu nome é salvação que nos transforma e nos traz redenção nas batalhas vencedor tu nos dás a vitória e cantamos grande não há outro igual a ti 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 muralhas caem muralhas caem cadeias se roubem vivemos pra sempre justos em ti nos levantamos vem ao teu reino livres brilhambos brilhambos teu sangue e tua cruz o teu nome é salvação que nos transforma e nos traz redenção nas batalhas nas batalhas grande 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 não há outro igual a ti grande não há OUTRI igual a ti grande não há OUTRI Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos assentar, queridos. Não há outro como o Senhor. Não, não há. Amém. No momento quando você comer do pão e beber do cálice, o Senhor instituiu exatamente para nós lembrarmos, para não esquecermos. Por isso Ele disse, fazia isto em memória de mim, para não esquecermos. Não esquecermos que somos Dele, não esquecermos que fomos comprados por Ele. Ele pagou o preço mais alto, o preço do seu próprio sangue. Somos Dele. Quantos aqui que são Dele? Isso, somos Dele. Se somos Dele, sabemos que nossa vida está nas mãos Dele. E tudo que Ele deseja é que todos nós sejamos filhos obedientes. Tudo que a palavra nos ensina no nosso papel de filhos, para o pai de filhos, obedecer aos vossos pais. A nossa fé está baseada em algo, na obediência, não no sentimento. Ah, eu não senti. Mas não é uma questão de sentir, é uma questão de obedecer. É igual você pode dirigir o seu carro, o semáforo lá, o sinal está vermelho. E você diz, não, eu não sinto que eu vou parar. Não é uma questão de sentir, é de obedecer. E a nossa fé caminha exatamente em cima da obediência. A obediência abre todas as portas dos céus ao nosso coração. Na nossa caminhada, como é tão lindo, vivermos cada dia tão intensamente e vivendo para a glória do Pai. Antes de participarmos da mesa do Senhor, nós vamos mais uma vez entregar a nossa vida ao Senhor. Como o pastor Danilo disse, ele pode falar para a esposa dele, olha querida, eu te amo. Nunca ela vai falar, para de falar isto. Nunca. Porque, ah, mas eu já sei que você me ama. Não é assim. É porque é uma expressão de amor e de entrega. Nós vamos trazer ao altar a nossa vida, através do gesto de fidelidade, de colocarmos no coração do Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. O coral estará cantando uma mensagem. Mas enquanto o coral estiver cantando, todos nós, com alegria, vamos cumprir a boa, perfeita e agradar a vontade do Senhor. Quando você entrega ao Senhor os seus dízimos, você está proclamando isso, que você foi comprado. Quando você comer do pão e beber do cálice, Jesus estará falando com você, mais uma vez, você é meu. Eu cuido do que é meu. Eu zelo pelo que é meu. É algo tão diferente. Quando você comer do pão, diz a palavra aqui sobre ele, sobre o seu corpo. O pão é o símbolo do seu corpo, que ali na cruz foi moído, quebrado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida. Levante bem alto, manda as suas mãos agora. Olhe bem para as suas mãos. E diga, Senhor Deus, mais uma vez, eu levanto as minhas mãos ao Senhor. Eu reconheço a Tua bondade sobre a minha vida e a certeza do meu nome escrito no livro da vida. Ajuda-me, Senhor, a viver, não mais para mim mesmo, mas que eu possa viver da maneira que o Senhor quer que eu seja em Tuas mãos uma bênção. Nesta hora, quero deixar, mais uma vez, minha vida no Teu altar através da entrega dos meus dízimos e das minhas ofertas. abençoe, Senhor, esse irmão que está à minha esquerda e à minha direita, que Ele te ame mais ainda do que eu mesmo. Amém? Quando você traz os seus dízimos, a décima parte de tudo que Deus nos confia é o dízimo do Senhor. Nos dízimos, é Deus que diz quanto eu devo dar. Nas ofertas, sou eu que digo a Deus quanto eu devo entregar. Nós não pagamos os dízimos, nós só entregamos porque é dEle, é dEle. Mas Ele fez uma promessa e sempre que eu vejo essa promessa meu coração como que chora porque Deus não precisava falar o que Ele falou, que Ele abriria as janelas dos céus e derramaria sobre nós bênção e bênção sem medida. Nesse tempo que estamos vivendo onde a palavra mais comum falada é a palavra crise, angústia e desespero. Mas é tão diferente lá no Egito, na hora da libertação, tudo aquilo que o Egito experimentava de ruim havia proteção no Senhor na vida dos seus filhos. Quando o Egito tinha peste, o povo tinha proteção. Quando o Egito tinha escuridão, o povo dele tinha luz. Quando o Egito tinha peste, o povo dele tinha livramento. Há uma diferença tão grande e o Senhor quer que você seja essa testemunha tão gloriosa da fidelidade dele. Quando você traz os seus dízimos ao Senhor, novamente você está reintegrando e dizendo ao Senhor, a minha vida, ela é tua, ela é tua. Suas ofertas não substituem o dízimo. Uma coisa é o dízimo e outra é a oferta. E ele diz para trazermos todos os dízimos à casa do Senhor e fazer com alegria. se você não veio preparado, tanto nos envelopes quanto no boletim, você tem o nome dos bancos que a igreja tem as suas contas, ou você pode sempre procurar os diáconos e usar o seu cartão para fazer a transferência do seu dízimo e da sua oferta. Amém? Olhe para o irmão que está aí ao seu lado, fale, meu irmão, como eu gostar, como eu gosto desse momento, porque eu posso demonstrar o quanto eu amo o meu Senhor com alegria, fazendo a vontade dele. Amém? Descruze os braços e quando o coral começar a cantar, faça o seu melhor. É o coral cantando. Eu falei, ó. Eu falei o coral. Eu falei, ó. Eu falei, ó. Eu falei, ó. Eu falei, ó. Pra estar com o Senhor Nós chegamos ao limiar da glória Nossos olhos buscam a Ti Os corações se agirão Ao chegarmos mais perto de Ti Os corações se agirão Ao chegarmos mais perto de Ti Os corações se agirão Ao chegarmos mais perto de Ti Abrimos os portões Passamos os portais Chegamos aqui Refrescar com o Senhor Abrimos os portões Abrimos os portões Passamos os portais Chegamos aqui Chegamos aqui O Estado ao Senhor Chegamos ao limiar da glória Nossos olhos buscam a Ti Os corações se agirão Ao chegarmos mais perto de Ti Magnífico Deus Amém 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 Amém. 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 Aleluia. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nesta é uma semana que nós estamos crendo no milagre do Senhor. Deus é um Deus fiel. Nós caminhamos por fé aqui em Lagoinha. Nossa igreja não tem um centavo de reserva. Nesta semana, nunca houve uma semana com compromissos tão altos como nesta semana. Mas cremos no milagre do Senhor. Cremos na fidelidade de cada irmão. Se você não entregou seus dízimos hoje, faça ainda hoje. Faça transferência. Faça com alegria. Mas eu sei que o Senhor nunca nos desamparou. Eu sei mais uma vez que a obra é dEle. E é através do irmão que tem ao seu lado que nós caminhamos. Estenda as suas mãos. Pai, santificamos ao Senhor. O que teus filhos deixaram no teu altar. Todos eles proclamam essa verdade, que são teus, que pertencem ao Senhor. Ó Pai, que cada um tenha tanta alegria. O Senhor disse que o Senhor ama ao que dá com alegria. E que a alegria do Senhor se transforma em nossa força, como ouvimos nesta manhã. Que teus filhos, ó Pai, durante toda essa semana, aqueles que irão fazer os depósitos bancários amanhã. Ou hoje ainda, usando os cartões para transferência. Que eles tenham a mesma alegria dos que hoje assim fizeram. Santificamos, ó Pai, o que teus filhos deixam no teu altar. E que Satanás não alcance tocar em um único centavo consagrado ao Senhor. E abençoamos os irmãos que com fidelidade, amor, dedicação. Entregarão os seus dízimos ainda essa semana. No precioso nome de Jesus. Amém. 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 Acho que vale um aplauso gostoso para o Senhor. Não. Senhor, Tu és digno. Aleluia. Vamos acertar. Deus podia fazer tudo sozinho. Tudo que Ele fez sozinho, saiu tão perfeito das mãos dEle. Mas Ele permitiu que a obra dEle, a extensão do Seu reino, fosse feita através de pessoas apaixonadas por Ele. Pessoas obedientes a Ele e pessoas que o amam com todo o coração. Eu queria que você tomasse o nosso jornal. Todos os avisos para essa semana estão aqui. E tudo que eu preciso é que você possa lê-lo todinho. Porque à medida que você vai lendo, você não apenas vai vendo e percebendo o que o Senhor Deus está fazendo em nosso meio, mas aquilo que Deus quer fazer ainda na sua vida. Então, quando você chegar em casa, você vai lê-lo. Esse jornal não é para ser entregue um para cada irmão. É um para cada casa. Se o seu marido apanhou o jornal, sua esposa, então, no final da reunião, deixe um em cima do banco, porque se levar dois para casa, o outro vai para o lixo. Então, use com sabedoria. É um para cada casa. E ao ler, eu quero que você caminhe. Bem no meio, você encontra também esse texto sobre as células. Oito testes que provam se alguém conhece a Deus. Você vai lê-lo com todo o seu coração bem aberto. E passe por todos esses testes. Então, ao ler, todos os avisos estão aqui. Se alegre com aquilo que Deus tem feito. Mas, muito mais, se alegre também com aquilo que Ele quer fazer de um modo tão glorioso na nossa igreja. Amém? Aleluia. Nosso livro de hoje, já é o de número 383. Somos porta-vozes de boas novas. Eu quero que você leia. Nós tivemos, quinta-noite, sexta e ontem, o nosso congresso de células. E todo o congresso foi gravado, está em DVD. E o pastor Danilo pregou em várias dessas reuniões. E o pastor Cezinha também. Quem que não esteve no congresso? Levante a mão. Pode levar. Sem constrangimento algum, faça assim. Isso. Agora você pode levar o congresso para casa. Passe ali na entrada e leve o DVD. Este livro, Nenhuma Hora. É um dos livros, se você me perguntasse assim, qual livro, quais... Eu quero conhecer dez livros que impactaram muito a sua vida, pastor. Um deles é esse aqui. Eu li esse livro, talvez, há uns 25 anos atrás. E foi um impacto tão grande na minha vida e na minha vida de oração. Porque Jesus fez uma pergunta aos discípulos. Nem uma hora, mas é uma hora de 60 minutos. Não era uma hora de 10 minutos, não. Nem uma hora vocês oraram. E esse livro me impactou e me levou a conhecer princípios onde você passa uma hora, algumas vezes mais de uma hora, aos pés do Senhor, de uma forma assim tão clara. Eu gostaria tanto que cada membro pudesse ler esse livro. Olhe para o seu irmão e fale para mim, meu irmão, me dá um livro desse de presente. Isso. Ele vai dar, hein? Mas eu queria também que vocês levassem. Quantos que foram abençoados pelo pastor Danilo? Amém? Eu tenho para vocês uma grande bênção. Hoje, às 18 horas, o pastor Danilo vai estar pregando também. Quantos que foram abençoados por ele? Então, deixe com você uma oportunidade de voltar. Normalmente, os irmãos não vêm na reunião das 10 e das 18. Mas eu sei que nessa reunião das 18, Deus tem preparado algo tão bonito. Mas se você não puder vir, leve o pastor Danilo para a sua casa. Seu livro, esse aqui, Chaves da Relevância. São mensagens que você vai ficar assim, gente, como que o Espírito Santo revelou essas verdades tão gloriosas para o pastor Danilo. Outro livro, esse aqui, O Fazedor de Discípulos. Durante os dias que ele ministrou no Congresso, foi muita mensagem daqui desse livro. Quem não esteve no Congresso, ou você que deseja tanto mais do Senhor, deve ler esse livro. E a esposa dele escreveu esse livro aqui, indesistível. Indesistível. É um neologismo tão bonito, que Deus não desiste. Fale com seu irmão, Deus não desiste de você. Indesistível. Então, esse é um livro que você vai ler e falar, gente, que coisa tão linda. E esse livro aqui, chamado Casas de Paz. Casas de Paz. Hoje, nas 18 horas, o pastor Danilo vai falar um pouquinho sobre essa mensagem. Agora, quantos gostariam de ouvir 20 vezes o pastor Danilo? 20 mensagens dele. Levante a mão. Só que ele teve essa ideia tão brilhante. Colocou 20 pregações, 20 mensagens aqui, nesse pendrive. Está aqui. Então, você vai levar no final da reunião. Passe ali, tem uma banquinha verde ali. Leve o pastor Danilo. Coloque no seu carro. Ou não sei aonde você vai colocar esse pendrive. E vai ouvir. E vai passar para outras pessoas ouvirem. Eu sei que será uma grande e tão maravilhosa bênção. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse instante. Ainda tem essas balinhas aqui. Vocês vão sempre encontrar uns alunos do CTM ali fora. É apenas algo simbólico. Eles vão fazer um trabalho, parece que com crianças, agora. E tudo que vocês puderem abençoá-los, eles vão sentir assim, tão, tão, tão abençoados, que vão abençoar mais pessoas. Dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado. Os músicos tomam em seus lugares. Quando lemos 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Os pastores passarão para os diáconos, os elementos da ceia. Diz assim a Escritura. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Coloque suas mãos sobre o seu coração agora. Você esteve segurando as mãos de um irmão. A ceia nos leva a compreender que somos um corpo. Somos a família de Deus. Somos a expressão maior dos céus. A palavra diz, Cristo amou a igreja. E se entregou a si mesmo por ela. Eu não conheço todos vocês que estão aqui. Mas a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são dele. O Senhor conhece os que são dele. Deus não escolheu para ele. Aqueles que fossem os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais isso, os mais aquilo. Ele nos escolheu. O amor dele foi esse amor incondicional. Eu não sei se você que está aí com a mão no seu coração. Se você já tomou Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você já se entregou a ele. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Estamos separados, destituídos da glória de Deus. Mas o amor dele foi tão grande. Ao ponto de Jesus, o seu filho, vir e morrer em nosso lugar. E nos comprou. Quem sabe você é alguém que andou com ele. Viveu com ele. Mas mil coisas aconteceram, você esfriou, acabou se desviando. Hoje é o dia do seu reencontro. É o dia da sua volta. Feche os seus olhos. E ore comigo. Vamos nos identificar com todos os que estão aqui. E com aqueles que nos assistem. Com os olhos fechados, diga. Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador. Mas eu quero ser salvo. Eu quero ser perdoado. Eu quero paz. Eu quero libertação. Eu ouvi que se eu receber Jesus. Ele me salva. Eu abro meu coração. Arrependido dos meus pecados. E eu convido. Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo. Como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que já andei contigo. Mas me desviei. O Senhor sabe. Mas agora eu volto. Eu busco o teu perdão. Para um reinício na minha caminhada. Continue com os seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo. Você que vem para os braços dele. Você que vem para os braços dele. Ou você que estava desviado. E volta para ele. Eu quero orar. Para que eu ore por você. Eu peço um sinal da sua parte. Que aí no seu lugar você levante uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida. E orar por você. Eu estou vendo aquelas mãos erguidas. Sem constrangimento algum. Pode levantar a sua mão. Mais alto que você puder. Eu quero ver. Você que hoje. Toma Jesus como seu Senhor e Salvador. Isto. Levante bem alto a sua mão. Sem constrangimento algum. Esta é a hora de Deus. Isto. Agora vamos abrir os olhos. Eu vou pedir algo. Todos vocês que levantaram as mãos. Deixem seus lugares. E venham até aqui a frente. Nós queremos orar por você agora. Sem constrangimento algum. Deixe seu lugar e venha. Ninguém é sentado agora. Todos em pé. É hora de batalha espiritual. Quero que cada crente que está aqui. Volte para a pessoa que está atrás. Pergunte para ela. Como está a sua vida com Deus. Esta é a hora da salvação. Esta é a ocasião oportuna. Fale com a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela. Como está a sua vida com Deus. Este é o momento do céu. Este é o momento do céu. Cada um fale com a pessoa que está ao seu lado. Este é o momento do céu para a sua vida. Ninguém te ama mais do que o Senhor. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança. Você que levantou a mão. Você que não levantou a mão. Esta é a hora de Deus para você. Talvez você esteja dizendo. Pastor, olha. A semana que vem. Minha hora ainda vai chegar. Não. A sua hora é hoje. O único dia que você tem é hoje. É esse momento. A palavra diz hoje. Se ouvires a minha voz. Este é o momento do céu. Mas eu não estou vendo você falar com a pessoa do seu lado. Diga para ela. É hoje. É agora. É esta a hora do Senhor. Vamos cantar uma música que diz. Rude Cruz se erigiu. Vamos voltar ao Calvário. Vamos contemplar a realidade do amor do Senhor. E você, meu irmão, vai lembrar desse momento. Quando você se entregou ao Senhor. Quando Ele te recebeu, te perdoou, te salvou, te restaurou. Escreveu o Seu nome no Livro da Vida. Enquanto estivermos cantando. Levante, meu irmão, bem alto a sua mão. E adore. Ministre ao Senhor. Comece a ministrar sobre estas vidas que estão chegando ao altar. A cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Pé do rei, eu a vou proclamar. Pé do rei, eu também, minha cruz. Pé do rei, eu também, minha cruz. Nessa hora, os diáconos vão entregar pra você o pão e o vinho. Na hora que você receber, você vai assentar. Só assente na hora que você receber o pão e o vinho. Vamos continuar cantando essa oração. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Pé do rei, eu também, minha cruz. Pé do rei, eu também, minha cruz. É por uma flor, uma flor, uma flor, uma flor, uma flor. Pé do rei, eu também, minha cruz. Pé do rei, eu também, minha cruz. Pé do rei, eu também, minha cruz. Deus me alegro na cruz. Dela vem graça e luz. Para mim, minha santificação. Pé do rei, eu também, minha cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Pé do rei, eu também, minha 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 cruz. Sonha da cruz, quero sempre levar e sofrer, Cristo vem me buscar e com Ele no lar, como a parte da glória e de Deus, sim, eu amo a mensagem da cruz, quero ouvir meu amor proclamar, e darei eu também minha cruz, reforou a coroa proclamar, coloquemos-nos todos em pé, levante o pão e o cálice, todas as vezes que você participa da ceia do Senhor, é um tempo de você lembrar também, aquele dia, quando você o tomou como seu Senhor e Salvador, foi no dia 16 de maio de 1966, que eu disse, Jesus, entra na minha vida, Ele entrou, me salvou, me transformou e me fez ser o que eu sou hoje, um filho dEle, você meu irmão, todas as vezes que você participa da mesa, é pra você lembrar daquele dia também, aquele dia quando você foi salvo, por isso, como ouvimos nesta manhã, naqueles momentos quando as trevas vierem sobre você, trazendo acusações, que você possa lembrar do texto, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, esperem Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus mesmo, esse esperar não é de relógio, esse esperar significa você vir nele, a fonte de tudo que seu coração precisa, levante o pão e o cálice, e diga Senhor Deus, mais uma vez, eu declaro que eu sou Teu, o Senhor me comprou, e eu quero viver o resto dos anos, a minha vida, sendo o que o Senhor quiser, que eu seja, com alegria, eu quero te obedecer, com alegria, eu quero te honrar, eu te louvo, pelo irmão que está ao meu lado, Ele é meu irmão, e eu quero, Senhor, suplicar, que sobre Ele, a tua bênção cada vez seja tão real para a glória do teu nome Jesus disse porque todas as vezes que comestes este pão e bebeses este cálice anunciais a minha morte até que eu venho não sabemos quando será a vinda dele não sabemos também quando nós iremos encontrá-lo através da nossa própria morte mas nós sabemos de algo que este é o dia que Deus fez e cada amanhecer você deve declarar isto da sua identidade que você tem hoje a natureza dele na sua vida a vida dele em você e ao comermos do pão ao bebermos do cálice enche o seu coração da esperança gloriosa da volta dele depois você vai levantar o seu cálice vazio e vai adorá-lo então juntos comamos do pão e bebamos do cálice aleluia 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 poderoso Senhor nosso Deus aleluia 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 É o Senhor Deus poderoso, digno de loucura, digno de loucura, amém. Ore comigo dizendo Senhor Deus, eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. Pai, nesta hora, mais uma vez, eu declaro que sou o Teu, Te amo Senhor, de todo o meu coração, e quero viver o resto dos anos da minha vida em Teu altar. Amém. A Bíblia, de caminharem com o Senhor, seja a maior realidade no coração deles, em Teu precioso nome, amém. Olhem para mim vocês, no momento quando você disse, Jesus entra na minha vida, Ele entrou. No momento que você estava desviado, disse, eu volto aos teus caminhos, Ele te abraçou e te perdoou. Tudo é novo para vocês, você tem uma nova família, a igreja, amamos vocês e queremos abençoá-los. Amém. 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 Amém.